Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá pessoal, aqui é o Ivan, eu sou o Zonic do Pestido Brasil, e estou aqui para mostrar para vocês o nosso review de Horizon Forbidden West. Como vocês sabem, é um dos títulos mais aguardados de minha parte, e de muita gente, então eu resolvi fazer esse vídeo review. Espero que gostem, então sem mais delongas, vamos a ele. Primeiramente, gostaríamos de deixar claro que esta análise não contém spoilers. Todo o conteúdo apresentado está em conformidade com o que a Sony gostaria de que fosse revelado. Inclusive, todas as cenas que você está vendo aqui nesse vídeo, também foram distribuídas pela própria Sony. Então, galera, pode ficar sossegado que não tem spoiler, e se você achar que é spoiler, é algo que a Sony queria que você visse. Ok? Então vamos lá. Horizon Zero Dawn foi um projeto no mínimo curioso. Desenvolvido pela Guerrilla Games, conhecida basicamente pela série Killzone, o título trouxe uma mescla de ação, aventura e RPG no mundo pós-apocalíptico, cheio de máquinas mortíferas em que controlamos Aloy, uma caçadora versátil que deve compreender seu passado e o do próprio mundo, enquanto lida com os problemas do presente. Com essa proposta ousada, e considerando o histórico da desenvolvedora, ou seja, apenas jogos de tiro em primeira pessoa, a Guerrilla Games impressionou a todos com uma aventura sem igual e que marcou para sempre o mundo dos videogames. Uma sequência para o título impactante é realmente difícil de superar. Porém, a Guerrilla conseguiu. Horizon Forbidden West é incrível. A Guerrilla basicamente pegou a base estabelecida por Horizon Zero Dawn e a aprimorou em todos os sentidos. É como se ela tivesse ouvido todas as críticas do jogo original e melhorasse todos os aspectos. Mesmo que você não tenha gostado do do anterior, recomendo fortemente verificar a sequência, mas não espere outro jogo. Como dito, a base ainda é a mesma. Para entender por que achamos Horizon Forbidden West excelente, é preciso dissecar cada ponto que compõe o jogo. Primeiramente temos a história. Infelizmente, para compreendê-la bem, é preciso ter jogado ou pelo menos lido um resumo do que aconteceu em Horizon Zero Dawn. A parte básica da trama é que a Eloy está em busca de um backup da Gaia, a IA que controla várias IA subordinadas, e basicamente recriou o mundo depois que a Praga Faro exterminou. O motivo para essa busca é que as IA subordinadas estão fora de controle, causando destruição. Apenas Gaia pode impedir que isso prossiga. Esse é o ponto base da história, por onde ela começa. Mas acredite, ela vai muito mais além. A história de Horizon Zero Dawn era muito boa, mas pessoalmente achava que o foco nas tribos era muito pequeno. Se você jogou, tente se lembrar das tribos. Nora, Karja, Karja das Sombras e Ocearam. Se você jogou a expansão The Frozen Wilds, talvez se lembre dos Banuki também. Conhecimento, consegue se lembrar tão bem dos conflitos e política das tribos quanto o que aprendemos sobre o passado e da Eloy? Sua resposta provavelmente será não. Esse desbalanceamento na história, mais uma vez sendo algo pessoal, era algo que me incomodava um pouco no original. Mas o Rise of the Wild West conserta isso com maestria. Ou seja, ainda temos um grande foco em Eloy nos antigos, ou seja, no mundo pré-apocalipse. Mas agora as tribos também são muito bem desenvolvidas. No Oeste Proibido, você vai se deparar com um número considerável delas, mas todas serão memoráveis e há um motivo para isso. Os NPCs, personagens não jogáveis, que acompanham a Eloy. Ao longo de sua jornada, a nossa heroína terá muita ajuda e, basicamente, há um NPC para cada tribo que fornece auxílio a ela. Em vários momentos, você conversará com esses NPCs importantes, que acabam falando muito sobre a sua tribo e a visão de mundo que eles possuem. Mas não se preocupe, a jornada de Eloy ainda é solitária. São raros os momentos em que os NPCs acompanham a personagem. Além disso, saber mais sobre cada um deles é totalmente opcional. Mas ainda assim, a história principal fornecerá muita visão sobre eles. Isso não leva-se a outro ponto importante. Os diálogos. Como é esperado, o Rise of Forbidden West oferece dublagem e textos em português do Brasil. Excelentes, por sinal. É claro, há alguns pequenos problemas. Em raríssimos momentos, um NPC pode acabar não falando a última palavra de seu diálogo. Isso acontece com uma certa frequência no início do jogo. Enquanto que em outros, há uma mixagem ruim. Um NPC falando mais baixo que a Eloy, ou até mesmo que a música ambiente. Mas esses são pontos isolados e que não estragam a experiência de forma alguma. São poucos segundos de uma jornada de várias horas de duração. Ainda sobre os diálogos, em Rise of Dawn havia opções que nos levavam a sermos inteligentes, zangados ou ter compaixão. Com símbolos de cérebro, punho e coração, respectivamente. Em Forbidden West, isso ainda existe, mas é extremamente raro. Sendo que apenas uma opção de toda a campanha realmente parecia que afetava alguma coisa. Pessoalmente isso é positivo, pois se a desenvolvedora deseja contar uma história fechada, sem ramificações. É melhor ter mais diálogos e questionamentos para obter informações, que é o que foi adicionado, do que inserir algo que se passa uma falsa sensação de consequência ao jogador. Por fim, para finalizar essa parte dos diálogos, há algo que precisa ser destacado. As animações. Sinceramente, são as melhores animações que eu já vi, assim, diálogo padrão em um RPG ocidental. Rise of Dawn foi duramente criticado por contar com diálogos robóticos. Então a guerrilha simplesmente juntou o balde. Todas as conversas, sejam elas simples ou não, possuem diferentes animações corporais e faciais dos personagens. É simplesmente sensacional. Porém, há dois pequenos efeitos nisso. Quando a câmera muda, o cabelo do Eloy se mexe bastante. É fácil de entender pelo lado da programação. É como se a personagem estivesse se deslocando rapidamente de um lugar para o outro. Mesmo estando parada. É algo estranho que você vai acabar notando, mas é também algo que dá para ignorar e longe de estragar qualquer experiência. Ou o defeito também é facilmente ignorado. Em certas conversas, os olhos de Eloy não parecem estar mirando para o NPC com o qual está conversando. Mais uma vez, é um problema pontual que acontece raramente. Mas, se você for detalhista, vai notar essas coisas. Também dessa forma que as animações e as conversas, o mundo de Horizon Forbidden West é, de longe, o mais bonito de aviso até hoje em um jogo de mundo aberto. É vivo, repleto de máquinas, pessoas, elementos da natureza, paisagens e com muita coisa a ser explorada. Você ainda deverá subir em pescoções para abrir o mapa e poderá converter máquinas. Além de certos biomas lembrarem o jogo original, como desertos e algumas áreas verdes. Ou neve também, caso tenha jogado a expansão. Mas em nenhum momento eu tive um déjà vu. Sendo que a praia, que foi altamente promovida nos trailers, é extremamente bonita e viva. O único ponto é que achei as ondas do mar um pouquinho feias. Esperava mais delas, mas é um mero detalhe em toda a beleza encontrada no jogo. Ainda sobre a exploração, acredite, ela é melhor e mais prazerosa que a The Rise of Jail Dawn. Muitos reclamavam que havia vários nadas no original. Apesar disso não ser inteiramente verdade, existia um ponto nessa crítica que era válido. O loot, ou seja, pegar itens, era algo monótono. O motivo disso é que seu inventário enchia rapidamente. Assim, se você estava com tudo cheio, não valia a pena ficar pegando mais itens ou explorar por algo que você sabia que não valia a pena. Forbidden West corrige isso de uma forma simples, com um baú, que funciona de forma similar a Resident Evil. Quando seu inventário está cheio, Eloy envia automaticamente o item pego a esse baú, seja ele ervas para curar sua vida, galhos, poções, o que for. Depois, se por acaso precisar de algo que pegou e está sem, basta ir ao local que tem esse baú e pegá-lo. Há vários baús disparados pelo mapa e todos oferecem acesso a esse estoque. Ou seja, se você jogou Resident Evil, provavelmente já entendeu a ideia do negócio. Então, como o loot agora sempre vale a pena, você vai explorar cada canto e sempre há um ponto de errogação no mapa que o artista descobriu o que é. Seja um povoado, um caldeirão que é o local para aprender mais conversões de máquina, postos de rebeldes, etc. Há várias atividades para elas descobrir. Espero que tenha ficado claro, o quão vivo é o mundo. Mas tudo isso não vale a pena se o gameplay não agradar. Acredite, o que já era bom em Horizon Zero Dawn ficou ainda melhor em Forbidden West. O básico ainda é o mesmo. X pula, bola desvia, quadrado se agacha ou desliza, trângulo ou pega os itens, L2 mira com arco ou arma que estiver usando, R2 atira a flecha ou usa a lança como golpe físico, forte, sendo que R1 é o fraco, e o L1 abre o menu para selecionar a arma que você quer usar no combate ou recuperar a sua munição gastando recursos coletados. Mas há muitas melhorias que precisamos discutir. Em primeiro lugar, há o chamado lança-gancho. Esse item versátil permite que você suba facilmente em determinadas localizações ou joga a corda para puxar objetos em sua direção. Da mesma forma, temos o planador, cujo nome indica sua funcionalidade. cai em segurança de lugares altos. Esses dois itens combinados oferecem uma grande variedade de movimentos, Eloy. Mas não se preocupe, o planador não é tão utilizado como em outros jogos, que existe uma mecânica similar, como a gente pode ver em Genshin Impact, para quem tem Playstation. É um item que está à sua disposição, mas que será usado em momentos específicos e não o tempo todo. Outra grande novidade no gameplay é o mergulho. Após obter a máscara de mergulho, você pode nadar sem se preocupar com a falta de ar, algo que poderia ser chato em uma exploração aquática. E as partes de água, por incrível que pareça, são divertidas. Da mesma forma que o Rise of Your Down, Eloy tem acesso a armas e trajes com diferentes níveis de raridade. Você ainda pode equipar as chamadas bobinas nas armas e os tecidos nos trajes, que aprimoram os itens de alguma forma. Mas agora, toda a arma e todo o traje pode ser aprimorado. Para isso, você precisa ir em uma bancada e verificar quais itens são necessários para esse aprimoramento. Caso tenha os itens, basta gastá-los e sua arma ou traje sobe de nível. Quanto maior o nível de raridade do item, mais difícil é fazer o seu upgrade, além de ser maior o limite do nível. Como no jogo original, você acessa armas e trajes de raridade superior dos mercadores, conforme avança na história. Uma mecânica que foi inserida nesses upgrades é que, se você não tem um determinado item para o upgrade que o deseja, basta apertar triângulo que um trabalho é criado. Esse trabalho funcionará exatamente igual a uma missão, guiando você para onde está o item que é necessário até obtê-lo. O trabalho pode ser criado para um item que você deseja no mercador e não ter o que se pede ainda em troca. Todas as armas possuem danos, ou resistência no caso dos trajes, os elementos são fogo, gelo, choque, enxarque, que seria basicamente água, ácido e plasma. Como você pode imaginar, determinadas máquinas são fracas contra algum tipo de elemento específico, ou resistentes, é claro, e da mesma forma, os trajes também podem ser fracos ou resistentes a diferentes elementos. Mas não se preocupe, não é uma mecânica altamente punitiva. Porém, se é uma batalha que é muito difícil, vale a pena rever suas opções. Como você pode imaginar, a franqueza e a resistência das máquinas citadas anteriormente é revelada através do foco da Eloy. Você ainda segurará R3 para entrar em um modo de análise que fornece detalhes do ambiente e dos inimigos. No entanto, pressionar R3, só pressionar sem segurar, ativa um pulso que mostra informações importantes do local, como itens que podem ser pegos mais rapidamente. Esse pulso do foco também é bastante importante para verificar onde você pode escalar. Agora, é bastante raro aqueles momentos que você subia montanhas pulando e tentando entender se um determinado local pode servir de plataforma ou não. Basta apertar R3 que a maioria das montanhas é escalável. Algo que foi bastante aprimorado em Rise of Forbidden West é o combate físico, corpo a corpo. Agora, Eloy pode aplicar uma variedade de combos e até alguns ataques especiais com R1 e R2. O jogo também deixou o dano físico com a lança um pouco mais fraco nas máquinas, para mostrar que não é para lutar com elas dessa forma. Todos esses combos e várias outras melhorias e táticas são destravadas nas árvores de habilidade do Eloy. Há um total de 6 que aprimoram diferentes campos, Guerreira, que é corpo a corpo, Emboscada, armadilhas, Caçadora, que é o arco, Sobrevivente, a vida, sua vida, Sabotadora, que seria o Stealth, a furtividade, E Maquinista, que é a montaria. Cabe em você escolher o que aprimorar, sendo que cada árvore possui duas habilidades especiais destravadas. Apenas uma dessas habilidades especiais, chamadas de Impulso de Bravura, pode ser queipada por vez, e para usá-las você precisa preencher uma barra chamada de Bravura. Atos como derrotar máquinas ou remover componentes delas, por exemplo, fornecem pontos para essa barra. Com ela cheia, segure L1 e pressione R1 para ativar a habilidade e, com um tempo determinado, Eloy ficará com esse bônus ativo fornecido, que pode ser coisas como mais dano corpo a corpo, mais dano crítico, mais dano distância, etc. Outras habilidades podem ser um golpe único e poderoso, uma flecha que causa bastante dano, ou uma explosão elétrica com a lança. Rise of Obito West oferecem armadilhas que podem ser utilizadas para quem gosta de jogar de uma forma mais furtiva, além de alimentos que fornecem um boost temporário. A jornada pelo West proibido é relativamente longa. Sem pressa em terminar e fazendo algumas atividades paralelas, levei cerca de 33 horas para ver os créditos finais. Se você ignorar muito os diálogos opcionais, é possível baixar esse tempo até 25 horas, então a média geral para todos deverá ser em torno de 30 horas. Para terminar totalmente com o troféu de platina, o tempo aumenta significativamente, chegando a provavelmente algo por volta de 40, 50 horas ou até mais, dependendo do seu estilo de jogo. No momento dessa análise, ainda não fiz o troféu de platina, mas sei o que resta, então os cálculos são válidos. É importante citar que o New Game Mais não abriu quando terminei, então é provável que isso seja adicionado no futuro, da mesma forma que ocorreu com o original. Sobre as atividades paralelas que aumentarão suas horas de jogo, já comentei algumas antes, como as próprias missões, tarefas, colecionáveis, etc. Mas o Rise of the Beaten West oferece também um minigame chamado de Ataque. Trata-se, digamos, de um Gwent, que tem Witcher 3, ou Fort Combo do Final Fantasy VII Remake Integrate, de Eloy. É um jogo de tabuleiro, com as suas próprias regras, em que usamos representações de máquinas nele. Você dispõe de determinadas peças, e deve destruir as dos inimigos, se baseando puramente em estratégia, pois as peças possuem posições de ataque, assim como um alcance único e tudo mais. É um minigame bastante complexo, que deve agradar quem busca por um conteúdo opcional dessa forma, sendo que vários NPCs do jogo podem ser desafiados. Mas vou ser honesto. Eu ignorei o Gwent, ignorei o Fort Condor, e o Ataque é mais um desses minigames que eu acabei ignorando. Então fique tranquilo, é realmente apenas um extra. Horizon Forbidden West oferece algo impressionante, que já vimos em jogos, como The Last of Us Part II. Diversas opções de acessibilidade. São várias, e que a própria Guerrilla Games já explicou, um post do Playstation Blog. Mas uma em específico chama a atenção. A possibilidade de jogar com o segundo controle espelhado. É literalmente poder ajudar quando for necessário. Finalmente, como você pode imaginar, analisamos o título no PS5. Usamos a configuração gráfica que favorece o desempenho, a taxa de quadros por segundo. Sendo que há também uma focada em resolução. Jogamos em um monitor 1080p, mas testamos em uma TV 4K também. Pessoalmente, o jogo é bonito em ambas, e é perfeitamente jogável em 60fps em uma TV 4K. Uma análise técnica, porém, deve abordar isso com mais precisão do que eu jamais conseguiria fazer. O que mais impressiona a nova geração, e o Rise of the Wild West apenas se reforça, é a questão do loading. Para carregar o seu save a partir do menu principal, não é importante se está na história. O loading é ridiculamente baixo, algo em torno de 5 segundos. O fast travel é o mesmo caso, a viagem rápida. Mesmo que você atravesse o mapa inteiro, o carregamento é muito baixo também. Não é instantâneo, mas não tem do que reclamar. Mas há um ponto negativo nessa história. Em raríssimos momentos, novo, por exemplo, quando você sai de um local cheio de NPCs e tudo mais, e vai para o mundo aberto de volta, pode acontecer de uma tela preta, de apenas um segundo. É um flash, assim. É um mini-longo de desfarçado. Não afeta em absolutamente nada no gameplay, mas pode assustar você na primeira vez que isso acontece, porque não tem nenhuma informação na tela sobre o que está acontecendo. Ainda sobre o PS5, o áudio 3D está presente, e é muito interessante. Mas não espere algo como aconteceu no Returnal, que você escutava os monstros, ao redor de você, e sabia a localização deles pelo som. Da mesma forma, os gatilhos e feedback tátil são usados de uma forma consciente. Ou seja, usar o ar com frequência não vai deixar seus dedos cansados, por exemplo. Por fim, para encerrar nossa análise, tem a versão de PS4. Jogar o Horizon for B2S inteiro no PS5, além de lidar com o trabalho diário do site, e tinha também outra análise que eu fiz, que foi do King of Fighters XV, impediram que eu pudesse verificar a versão de PS4 com detalhes, de uma forma que eu queria fazer uma análise de início ao fim, que seria o correto de jogar o jogo inteiro. Mas, não foi possível, porém, eu joguei um pouco do título no PS4 base e no PS4 Pro, e saí impressionado. É notável a evolução gráfica no PS5, ainda mais a 60 FPS. Portanto, se você tem um PS5, jogue no PS5, não tem dúvidas quanto a isso. mas, o Horizon for B2S merece ser jogado no PS4, caso você tenha ele, o PS4 base, ou o PS4 Pro. Testamos em ambos, como eu falei, peguei um PS4 base, em personalidade de um amigo meu, e pelas horas que joguei, não me decepcionei com o que eu vi. O conteúdo é basicamente o mesmo, e tudo que foi dito nessa análise é válido, exceto, é claro, pelo fato de que não há opção gráfica, você é obrigado a jogar 30 FPS, e os loadings existem, claro. Portanto, o Horizon for B2S é impressionante no PS4 também. Ah, e um detalhe também que eu notei, não tem a opção, pelo menos até o momento, de transferir o save para o PS5. Então, para quem gosta dos autopops da vida, de latina e tudo mais, vai ter que jogar duas vezes no jogo por enquanto. Então, o nosso veredito, pessoal. O Horizon for B2S é uma obra-prima. A base que o Horizon for B2S estabeleceu é aprimorada em todos os sentidos, seja no gameplay, ou na história. Temos gráficos incríveis, personagens carismáticos, enredo intrigante, e não menos importante, um gameplay viciante, variado, e desafiador na medida certa. Essa análise foi feita, graças a um código fornecido, pela Sony Interactive Entertainment. Então, mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do review. Nessa quinta-feira, faremos uma live do Horizon Forbidden West, na Twitch, twitch.tv.br, às 20h30, com um sorteio, inclusive, de um código da PS Plus de três meses. Nossas lives na Twitch acontecem às quartas, quintas e sextas, sempre às 8h30, e com sorteio, sempre de alguma coisa, de um jogo, de algum código de jogo, no caso, ou PS Plus, ou código de valor da PS Store, tipo voucher, e assim por diante. Então, apareçam lá, que a gente tira suas dúvidas, e podem ficar tranquilos, que não faremos spoiler nenhum do Horizon nessas lives, ok? Não vamos mostrar a história, a campanha principal, e tudo mais, certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri